Fala galerinha aqui do canal Quilombo Mulatos, eu sou a Josiana trazendo para vocês mais um conteúdo, espero que vocês gostem, se gostar comente, compartilhe, deixe aquele like maroto, siga o nosso Instagram e vamos que vamos, um cheiro a todos, aonde você estiver, tá certo? O meu agradecimento e respeito. Olha, comecei o vídeo mostrando a bela paisagem e as terras já prontinha, porque caiu chuva nessas terras, estão bem encharcadas e já preparadas para o plantio. Aqui é da minha mãe, ela já plantou ontem. Hoje eu vou até a casa da moradora Nita Mulatos mostrar o trabalho dela. Hoje eu fiz a menina na flor do município, hoje eu vejo a mãe de mim, eu sou da vontade de eu sorrir. Torra na pivada, pra poeira levantar, hoje eu vejo o pai de mim, eu sou da vontade de eu chorar. Aqui é o barbeiro, o lobo na serra, meu boi, o rodo na maiada. Ô, pisa menina na flor do município, hoje eu vejo a mãe de mim, eu sou da vontade de eu chorar. Ô, barbeiro novo na serra, meu boi, o rodo na maiada. Ô, barbeiro novo na serra, meu boi, o rodo na maiada. É de chorar. É, aqui é Anitta Mulato, quilombolo, daqui da Serra Boca da Mata, nega, preta e negra, mas é com muita honra e muito amor. Eu, desde os meus 32 anos, desde os meus 30 anos que eu trabalho, pra criar cinco filhos, eu sou casada, meus amigos. Eu não sou mulher sem futuro, não sou casada. Só que o meu marido me deixou com cinco filhos, eu trabalhei, eu batalhei, eu passei fome, eu sofri, eu fui jogada, eu fui maltratada. Mas depois, Deus fez uma obra maravilhosa na minha vida. Eu trabalhei, criei meus filhos, meus filhos estudaram, meus filhos viveram a vida deles. Hoje eu já sou eu com 66 anos, dentro dos 67, mas tenho um neto, tenho um bisneto e vou alcançar tataraneto. Meus filhos, meus netos, meus filhos criaram os filhos deles na mesma pisada que eu criei eles. Meus filhos criaram na mesma pisada que eu criei eles. Agora eu vou mostrar um pouquinho a vocês aqui do meu trabalho, aquilo que é que eu trabalho, aqui nas minhas mandioca, aqui assim trabalhando, plantando, aqui que a gente chama é mandioca. Eu, bom dia, a gente, a gente chama é mandioca, os outros cantos podem chamar a caixeira, mas aqui a gente chama é mandioca. Aqui ó, tá essa lavoura aqui minha, que eu planto mandioca, eu planto andu, eu planto feijão de arranca, eu planto feijão de corda e de tudo eu tiro um pouco. A tal vez disso eu, a minha família, o meu filho, nós passa a tal vez da nossa cultura, nós passa a tal vez da nossa cultura. Feijão, nós temos feijão, nós temos primeiramente a mandioca, primeiramente é Deus, segundo a mandioca, nós temos a mandioca, nós temos o feijão, nós temos o andu. Quando nós não quer, nós não quer comer andu, nós vamos, nós come feijão, quando nós não quer comer feijão de corda, nós come mulaquinho. Mas dá a nossa cultura, dá a nossa cultura, que Deus me deu força e amor e coragem e eu venci, Deus fez com que eu vencesse. E isso aqui, tá aqui ó, tá aqui, isso aqui é a minha roça, contando que eu tenho outra também, aqui é o meu plantio, tô plantando aqui ó, tô plantando mandioca hoje. Hoje eu tô plantando mandioca. Amanhã, tô plantando mandioca, mais tarde eu vou plantar feijão aqui. Aí vamos caminhando mais pra frente, pra minha mandioca, ela já tem meu feijão, que eu plantei, que eu plantei em meio de, eu plantei naquela chuva que deu em dezembro. Aí lá vai, vamos, lá que vamos nós caminhando, aqui, aqui é uma casinha velha que tá em construção ainda. Aí tem aí o fedeiro, tem aí os meninos aí se escondendo aí com medo pra não trabalhar, parece que eles não são trabalhadores. Tem um trabalhador, agora eu como sou trabalhadeira, eu falo até dentro do fogo. Tá aí, tá meu filho aí com ele fechado nas costas, correndo com medo, e lá vai, aí eu vou ó, aqui tem minha roça aí, parte da pular, mandioca. Essa mandioca aqui é nova, que eu plantei agora, nessa chuva que deu aí em novembro, aí eu plantei essa mandioca, plantei esse feijão, aí tá aí, esse feijãozinho, ele foi soitado, foi muito mal tratado do sol. Mas ele tá bem, ele já tá começando a fulorar, que nem vocês tão vendo aí ó, fulorando, ó, aqui é pé de piqui que eu plantei com minhas mãos aqui ó, aqui é esse pé de piqui aqui. Eu plantei, eu plantei, ele nasceu listoso. Aqui nessa roça aqui, nesse pedacinho de roça minha aqui, tem trinta pé de piqui do ano passado plantado com minhas mãos, desse jeito aqui ó. Eu vou amostrar, se você quiser, eu vou amostrar pé por pé, você, trinta pé de piqui, plantado do pé só, que é do pé que tem outro lado, no barreiro, aí, aqui a gente foi, formou, Deus ajudou a gente, a gente veio até aqui, aí, você tá vendo aí meu feijãozinho quanto tá bonito, aí daqui mais um dia, aqui é feijão plantado da mesma terra que eu tirei daqui, dessa mesma terra. Aqui é um feijão plantado dessa mesma terra que eu tirei e eu tenho ainda pra comer mais meus filhos e pra plantar a roça o tanto que quiser, que nós tiver, assim, o tanto que der, que Deus tá na nossa vida. Bem acolá na frente, você tá vendo aquela mandioca acolá? Aquela mandioca acolá é velha, da gente fazer farinha, que a gente vai fazer farinha dela, vai começar agora, esse mês vai fazer farinha daquela, aquela é a mandioca do ano passado, essa aqui é a mandioca nova desse ano ó, ela foi plantada agora, eu tenho a parte dela plantada agora, ela foi plantada agora, nesse ano, ela foi plantada nesse ano de dois mil e vinte e um, ela é ó, ela tá pequenininha, dois mil e vinte e dois, de dois mil e vinte e dois, perdão, dois mil e vinte e dois, ó, aqui ó, foi dois mil e vinte e dois, aí essa que eu tô plantando hoje, já sabe que é dois mil e vinte e três, nessa que eu tô plantando aqui ó, tá vendo aí, a cavadeira aí cavando, os meninos, os moços cavando, eles tão se escondendo pra não ver, agora depois nós vamos lá com eles, eles aqui lá, aí ó, aqui ó, aqui ó, tá a cova plantada, a cavada ó, tá vendo essa cova? aqui ó, aqui o menino vem com o estrum, vem ali e você vai mostrar o menino estrum, mandioca, você pode saber plantar mandioca, mas eu vou lhe mostrar qual é o motivo, viu ó, jeito que ele tá assim ó, jeito que ele tá, ele não tá jogando aí, né, ele não tá jogando aí, aí eu venho, aí faço isso aqui ó, cê tá vendo, aí aqui ó, aqui ó, joga ela aqui, apruma ela e pisa em cima ó, que é pra ela solar mais ó, dentro do estrum ó, o que é que você faz aqui ó, porque aí se você, pelo menos que você não souber, não tiver alguém que não sabe plantar, ó aqui como é que a gente faz? Esse com a cimento da mandioca, ela pode nascer. Nos olhos da nossa gente, a esperança se vê, de José o somo lato, e nasci para vencer. Vamos voltar ali, vamos mostrar aí como é que pinicar a cimento, porque se vocês não souber, vocês vão, o que é que vocês vão fazer ó, se vocês não souber, como é que plantar, ó, vocês tem que plantar ela bem direitinho ó, vocês tem que ir com o facão e fazer assim ó, vocês não tem que bater nesse olhinho, se você bater nesse olhinho aqui, cê tá vendo, ela, ela não vai conseguir alascer, porque ela vai adoecer. Você tem que ir com jeitinho, com jeitinho ó, e fazer isso aqui ó, 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 você tem que caçar todo jeitinho ó, 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 fazer isso ó, como é dela, não, ela não adoecer, ó, ela tem que vir assim, fazer assim ó, 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 como você tem que fazer ó, você não pode maltratar esse olho aqui, se você maltratar esse olho aqui ó, esse aqui já vai pro mato, que tá maltratado, se você maltratar o olho dele um pouquinho, ele não vai nascer, ela vai adoecer, vai nascer uma semente doente, amarela, ela não vai conseguir, tem que ser deste jeito que eu tô dizendo, bem cerquinho, não pode ficar nenhum pedacinho desse aqui coisado ó, tem que ser bem direitinho ó, ó, tem que ser muito direito, tem muito amor pra poder plantar, olha, cê tá vendo ó, não pode, a gente tem que ó, tem essa curva aqui, não tem? você não pode plantar com essa curva, porque se a mandioca sair aqui ó, se ela sair aqui, então ela não vai conseguir botar a raiz, chegar a raiz o tanto que ela é, por causa que esse nó aqui, ele vai atrapalhar, tá entendendo? aí você tem que fazer isso ó, 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 plantar a mandioca tem a ciência, você plantar ela, você não pode plantar de todo jeito, ó, você não pode plantar ela de todo jeito, ó, você não pode plantar ela de todo jeito, você olha, aí você tá plantando, ó, essa aqui eu vou dizer a você ó, ela não pode plantar ela não, ó, porque aí ela é doente, ó, aí se você plantar uma cimento com oi fofo assim, doente, ó, o que é que vai ver? você vai, a sua lavoura não vai conseguir bem, porque ela tá doente, cê tá vendo aí o olho amalero? Não pode, ela não pode ficar, ela tem que ir ao mato, ó, ela vai ao mato, aí aqui você vem, se você ver que ela tá seca aqui, ó, cê não tá vendo que ela tá meio seca aqui, ó, mas cê tirou o tronco, né? ela foi e murchou, aqui você planta, vamos dizer, é quinze dias pra ela nascer, agora se você cortar ela do pé verde e plantar, é vinte e dois dias, você tem que esperar pra ela sair toda, tá entendendo? e essa é a vida, e eu acho é bom, ó, essa aqui é a maniva, que a gente tira, aqui ela tem um seco, né? ela não tá um seco, porque aqui ela não tava enterrada no chão, ó, aí aqui você tem que cortar ela bem aqui, ó, cê vai cortar ela bem aqui, e... pra poder plantar, brincar o rebolinho do jeito que eu disse, e plantar aí cê tem que fazer tudo isso daí, porque esse processo aí todinho, porque se não você, se você não tomar conta, se você não abrir do olho, o seu, o seu serviço vai trabalhar perdido um pouco mas cê tem que, eu sempre só trabalho na linha, Deus é maravilhoso comigo a casinha albita, uma mulher tão bonita, um corpo de mãe joaninha muito linda de cintura cor morena, boa altura, o seu olhar se mistura com o verde da campina lá na pérdida das gruta, o seu perfumo desfruta com o perfumo da flor não a esqueça o momento dividir o seu ciumento faço guerra contra o vento pra não roubar seu amor I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way cause you're trying to stay strong oh, e lá vai eu oh, pedaço de morena esta morena é gente fina oh, pedaço de morena esta morena me alucina gostei do teu sorriso perdendo alegria eu tô no paraíso na tua companhia viveu uma mãe de família com cinco filhos dormiu no sereno levou chuva, passou fome passou necessidade, se arrastou pelo chão mas nunca teve coragem de pedir mola a ninguém só pedia a um que é Jesus Cristo eu quero um novo na serra meu olho vou na malhar visto do que eu era eu agora me chamo Dona Mita Dona Mita, mulato ainda mais preta preta, mais rica em Deus e eu acho que é bom depois então eu vou dar um